O objetivo dessa apresentação é detalhar a proposta alternativa da retomada do calendário acadêmico no ano antigo 2020. Dois pilares básicos para a concepção da resolução de retomada do calendário acadêmico é a garantia das disciplinas já ofertadas e as matrículas já efetuadas no início de 2020 e a garantia da liberdade para a oferta de disciplinas em unidades curriculares. Então, o nosso grande desafio é como encontrar um equilíbrio entre a garantia das disciplinas e matrículas e a garantia da liberdade para o planejamento da oferta de disciplinas. Então, esse é o nosso grande desafio, estabelecer esse equilíbrio. Na proposta atual, o horizonte de planejamento é maio-agosto de 2021 e a esse período de tempo, ou a esse período letivo, associamos a garantia das matrículas. Na proposta alternativa, a primeira diferença é que esse horizonte de planejamento é estendido. Ele passa a compreender o período de maio de 2021 até maio de 2022, composto por três períodos letivos. O primeiro deles continua sendo maio-agosto de 2021 e o segundo e terceiro períodos compõem um ciclo anual. Então, teríamos um primeiro semestre, se vocês assim preferirem chamar, de setembro a dezembro de 2021, e um segundo semestre de fevereiro a maio de 2022, compondo esse ciclo anual. Uma segunda diferença da proposta alternativa, em relação à proposta atual, é que o período de maio-agosto de 2021, ele passa a ser entendido como um período de transição, com liberdade para oferta de novas turmas de disciplinas e unidades curriculares pelas coordenações de curso, e uma liberdade de matrícula nessas novas disciplinas, novas turmas de disciplinas ofertadas para as estudantes e para os estudantes. Uma terceira e última diferença é que a garantia das matrículas é deslocada do período de maio-agosto de 2021 para o período de setembro a dezembro de 2021, que marca o início de um novo ciclo anual. Vantagens da proposta alternativa. A primeira delas é que a garantia das matrículas é inserida na oferta de disciplinas e unidades curriculares de uma forma muito mais natural. O calendário acadêmico da UFPR, ele foi suspenso no início de 2020, no início de um ciclo anual. Nós estamos transferindo ou sugerindo a transferência da garantia das matrículas para o período de setembro a dezembro, que marca também o início de um novo ciclo anual, ou o início de um ciclo anual. Então, garantia das matrículas é inserida de forma muito mais natural na oferta de disciplinas. Permite um período de adaptação, que vai de maio a agosto de 2021 para os estudantes, docentes, departamentos, unidades administrativas equivalentes e coordenações de curso para assumirem a garantia das matrículas. É importante destacar que a garantia das matrículas pressupõe uma obrigatoriedade na oferta e pressupõe também uma obrigatoriedade da e do estudante em cursar essa disciplina. Então, esse período de maio a agosto de 2021 se estabelece como um período de adaptação para que se possa, lá em setembro, assumir a garantia das matrículas. Permite também uma transição mais suave entre a flexibilidade dos períodos especiais e a relativa rigidez dos períodos regulares. Então, esse é um aspecto importante também. E diminui a pressão sobre a oferta no período de maio a agosto de 2021. Temos escutado nos diversos fóruns, onde temos dialogado, a questão de como cumprir um ano em três meses. Não é essa a intenção. Nunca foi cobrado de ninguém em relação a como cumprir ou a cumprir um ano em três meses. Então, esse deslocamento da garantia das matrículas também diminui a pressão sobre a oferta nesse período de maio a agosto de 2021. Então, vamos dar uma olhadinha como seria a nova oferta para 2020. O próprio nome já define. A nova oferta vai ser uma nova oferta. Então, para o ano letivo de 2020, para esse período de maio a agosto de 2021, as coordenações vão ofertar novas turmas. E essas novas turmas podem ser de qualquer disciplina a critério do colegiado, só que vão ser desenvolvidas na forma de ensino remoto. E qualquer disciplina, porque é bom destacar que nos períodos especiais, disciplinas com cargo horário à prática foram ofertadas. Então, qualquer disciplina a critério do colegiado, o condicionante é que vão ser desenvolvidas na forma de ensino remoto. Além disso, disciplinas com prática, quando for possível, na forma de ensino híbrido, para aquelas disciplinas cujas atividades presenciais, a critério do colegiado, não podem ser substituídas com qualidade por atividades remotas. Então, basicamente, é uma nova oferta, assim como foram os períodos especiais. Nova oferta de novas disciplinas, de novas turmas, novas disciplinas. E aí, nós estamos nos referindo ao período de maio, agosto de 2021. Entendendo a nova matrícula para 2020. Novas matrículas. Em novas turmas, ensino remoto, e novas turmas de disciplina com prática, quando for possível, ensino híbrido. Então, reparem, de novo, novamente, desculpem, estamos nos referindo ao período de maio, agosto de 2021. Então, verifiquem ou reparem, que esse período de maio, agosto de 2021, nessa proposta alternativa, ele é de muito mais fácil entendimento, tanto por parte de coordenações, departamentos e unidades administrativas equivalentes, docentes e estudantes. Vai ser uma nova oferta, assim como foram os períodos especiais. Novas turmas, de novas disciplinas, a critério do colegiado, e os alunos, então, vão ter um conjunto de turmas e disciplinas para solicitar matrícula. Uma dúvida, né, um procedimento importante, é ano de 2020, solicitação de novas matrículas, que podem ser em novas turmas, ou novas turmas de disciplina com prática, quando for possível. Essa solicitação vai ser feita pelo SIGA, como o aluno, como a aluna sempre faz, nos períodos regulares, e como ele fez também nos períodos especiais. Vai ter um conjunto de disciplinas em que ele vai decidir pelas quais ele gostaria de se matricular. Também, período de maio, agosto de 2021. Dúvidas em relação a essas novas matrículas. Uma primeira questão é se o aluno ou aluna não quiser solicitar novas matrículas, a solução de novas matrículas não é obrigatória. Para que turmas, aluna ou aluno, não vão poder solicitar matrícula, eles vão conseguir, ou elas vão conseguir, visualizar essas turmas diretamente no SIGA, assim como fazem em todo o período regular, assim como fizeram também nos períodos especiais. Algumas dúvidas gerais. Se ficar com a carga horária zerada no ano letivo 2020, na resolução, a resolução estabelece que não vai haver cancelamento de registro acadêmico por abandono, no ano letivo 2020, e a UFPR irá lançar trancamento administrativo, que não conta com um trancamento solicitado pela aluna ou pelo aluno. Se ficar com o cargo horário abaixo em todo o ano letivo 2020, a resolução estabelece também que a UFPR não vai contabilizar o ano letivo 2020 para cancelamento do registro acadêmico por ultrapassagem do prazo máximo para a integralização do curso. Uma questão que surge além das colocadas anteriormente é sobre a garantia das matrículas. Então, como comentado nos slides anteriores, há um deslocamento dessa garantia das matrículas para o período de setembro a dezembro de 2021 com as vantagens já colocadas. Então, transfere-se novamente, destacando para o período de setembro e dezembro de 2021 a garantia das matrículas. E por garantia das matrículas, num primeiro momento, turmas do início de 2020 serão reproduzidas para o período de setembro a dezembro de 2021, que marca o início de um novo ciclo anual. E quando se fala em reprodução, se fala em reproduzir turmas, matrículas e vagas. Turmas, matrículas e vagas. Para esclarecer um pouquinho como vai ser o procedimento, olhando ali para aquele momento, setembro de 2021, é um procedimento já delineado, de certa forma, na proposta atual, que permanece basicamente o mesmo, que primeiro a Prograde vai fazer uma reprodução das turmas do início de 2020. De novo, turmas, matrículas e vagas. Vai remover dessas turmas os estudantes que foram aprovados e aprovadas nos períodos especiais, inclusive no período de maio, agosto de 2021. E vai cancelar as turmas com zero matriculados e zero matriculados. No segundo momento, coordenações, cancelamento de turmas de disciplinas optativas e cancelamento de turmas com prática. E aqui se destaca que não é uma obrigatoriedade de, é uma possibilidade de. Então, vai ser possível cancelar a turma de disciplinas optativas e vai ser possível cancelamento de turmas com prática. E departamentos, aumentar o número de vagas de turma remanescente, fusão de turmas remanescentes com horário coincidente e alterar o docente responsável por turma remanescente. E aqui, de novo, se destaca a possibilidade de. Não é uma obrigatoriedade de, é uma possibilidade de. Então, repetindo o PROGRADE, reproduz as turmas do início de 2020, remove os estudantes que foram aprovados e aprovadas nos períodos especiais e no período de maio, agosto de 2021, inclusive, e cancela ou encerra, não, cancela turmas com zero matriculadas e matriculados, as turmas que foram reproduzidas, evidentemente. Coordenações, possibilidade de cancelar turmas de disciplinas optativas e a possibilidade de cancelar turmas com prática. Isso vai ser decidido, evidentemente, lá no final de agosto e início de setembro. Departamentos, também possibilidade de aumentar o número de vagas de turma remanescente, fusão de turmas remanescentes com horário coincidente e alterar o docente responsável por turma remanescente. Coordenações e Departamentos, possibilidade de. Obrigado pela atenção, espero que esse slide tenha esclarecido um pouco mais o que é a proposta alternativa.